Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas já registra chuva acima da média em abril. Decisão pode destravar projeto de expansão da Eldorado Brasil. Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. Empreendedores relatam histórias de sucesso durante a terceira edição do Café com Negócios. O trânsito em Três Lagoas já fez cinco vítimas fatais neste ano. E campanhas de conscientização fazem parte da Semana Municipal do Trânsito, que começa nesta segunda-feira. Em nossos estúdios, vamos receber a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, Carol Feliciano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de violência doméstica. O homem que teria passado a noite usando drogas agrediu a esposa, atacou fogo na casa e ainda correu atrás da mulher com uma faca na via pública. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Nesta segunda-feira, vamos falar de aumento do pão francês e também do leite. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Projeto da Ferrovia da Malha Oeste tem um novo andamento, segundo o governador Eduardo Riedel. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. 6h36 agora, 6h36, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com 95% de umidade relativa do ar. Não poderia ser diferente. Poxa, choveu de balde, gente. É. E bota balde nisso. De ficar preocupado, né? Poxa, será que o telhado vai aguentar? Porque choveu bastante mesmo. Vamos abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas e está aí, carrancudíssimo. Muitas nuvens, Ana. Isso é previsão de mais chuva para hoje ou não? É, tem possibilidade de chover aí 40 milímetros, né? 40% na verdade, né? 40% para hoje, né? Embora o céu esteja bastante carrancudo, nublado agora cedo, né? Parece que vai chover a qualquer momento, mas está dando chuva mais para o final da tarde para a noite, né? É. Olha, gente, na verdade está chovendo aqui em Três Lagoas desde sábado, viu? Da noite de sábado até a tarde de ontem, havia chovido 70 milímetros e com a chuva de ontem à noite e nessa madrugada, já ultrapassou 70 milímetros. Choveu muito de sábado até o final da tarde de ontem, 70 milímetros, segundo o meteorologista Natálio Abraão, da estação Uniderp e Ayanguera. E ontem à noite também, de ontem à noite para essa madrugada, choveu muito nesta madrugada, choveu forte aqui em Três Lagoas. Então nós já ultrapassamos aí os 70 milímetros até o dia 15 de junho, que é hoje, né, gente? Três Lagoas já registrou 173 milímetros de chuva somente no mês de abril. O que representa 262% da média normal para o mês. Porque para o mês de abril, a chuva média é de 66 milímetros. Aqui em Três Lagoas já choveu até agora 173 milímetros, segundo o Climatempo. Então já choveu 262% acima da média para o mês de abril, né? Porque abril não é esperado tantas chuvas, mas esse abril está diferente. Que bom! Chovendo bastante em várias regiões do país, inclusive aqui em Três Lagoas. O destaque da previsão, inclusive, para esta semana, gente, aqui em Mato Grosso do Sul, é de ocorrências de chuvas significativas, com acumulados acima de 50 milímetros em 24 horas. O alerta é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, que é coordenadora do CENTEC, a previsão para esta segunda-feira indica tempo instável, com probabilidade para chuvas moderadas a mais intensas, além de tempestades. Após a passagem da frente fria, observa-se declínio nas temperaturas, com valores entre 13 e 16 graus, com destaque na região sul do estado, acompanhadas de raios, rajadas de ventos e, eventualmente, queda de granizo, principalmente nas regiões central, sul, sudeste e oeste do estado. Nessas regiões, podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 milímetros em 24 horas. Ainda segundo o CENTEC, a aproximação e o avanço de uma frente fria favorecem a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul, entre esta segunda-feira até terça-feira. As temperaturas mínimas devem variar entre 21 e 23 graus, com máximas entre 28 e 30 graus. Já para as regiões aqui do Bolsão e leste do estado, as mínimas previstas estão entre 22 e 24 graus e máxima de 30 até 33 graus. Então, a segunda-feira amanheceu, sim, nublada, um clima muito agradável para quem já estava cansado daquele calorão, para quem estava reclamando daquele calorão. O tempo hoje está muito gostoso, fresquinho, nublado e tem previsão de chover aí, mais para o final da tarde, começo da noite. O tempo agora de manhã está assim, gente. E a previsão é de chuva ainda para esta semana. Três Lagoas, então, registrou 173 milímetros de chuva nos primeiros 15 dias de abril. Seis horas e quarenta e um minutos agora, seis e quarenta e um. Vamos agora de informações do setor policial. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo para a gente as primeiras notícias da polícia. A gente já começa falando, Alfredo, de um homem que foi esfaqueado. Ele foi encaminhado, inclusive, pelo SAMU ao hospital após ser esfaqueado. Conta para a gente essa ocorrência, Alfredo. Então, Ana, por volta de duas da manhã, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na rua Romeu de Campos, lá no bairro Vila São Jorge, na divisa com o Paranapungá, onde uma pessoa teria sido esfaqueada e estaria na via pública. Chegando no local, os policiais militares encontraram socorristas do SAMU já atendendo essa pessoa do sexo masculino, que seria um adolescente de 15 anos. Adolescente esse que contou para os policiais que teria passado a noite próximo a uma conveniência na rua Plínio Alarcon, lá no bairro Vila Aro, onde teria ingerido bebidas alcoólicas, teria passado a noite com colegas e, durante a madrugada, estava indo embora de carona com um outro amigo. Estava na garupa da bicicleta. Quando, ao passar pelo local, sentiu uma dor nas costas, passou a mão para ver o que era e percebeu que estava sangrando e desceu da bicicleta e deitou na via pública até que o resgate chegasse. Questionado quem teria sido o autor da facada e o que teria sido a motivação, o mesmo disse que não sabia quem era, que não viu ninguém correr atrás, falar alguma coisa, apenas sentiu a dor e começou a sangrar. Não teria visto nenhuma pessoa suspeita, não teria discutido com ninguém, não teria percebido nada de errado, apenas sentido a dor e passado a sangrar e pedido para o colega ligar para o resgate. A polícia registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário. Como não tem característica de autor ou suspeito, a polícia não fez rondas na tentativa de localizar alguém, mas durante a confecção desse boletim de ocorrência foi feita ali uma ação de abordagem a usuários de entorpecentes que ficam ali entre a rua Antônio Estevão Leal, a Avenida Antônio Trajando, Helóis Chaves, perambulando. Foram revistados, mas nenhum foi encontrado, nada de listo ou algo que pudesse ligar ao crime, como uma faca ensanguentada ou algo do tipo. O caso vai ser investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil. Já o adolescente foi levado para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos e ficou em observação na ala de enfermaria do Hospital Auxiliadora, aguardando pela evolução que seria ali passar pela cirurgia, aonde iria receber pontos nessa lesão causada nas costas. Agora o caso vai ser a primeira Delegacia de Polícia Civil que vai investigar e vai tentar aí desvendar o que de fato aconteceu para culminar nesse esfaqueamento desse adolescente, Ana. Alfredo, mas uma outra ocorrência que chamou a atenção também neste final de semana foi um advogado que levou um tiro na perna? Isso mesmo, Ana. Na mesma madrugada de sábado, só que dessa vez por volta de 2h30, esse advogado de 74 anos estaria, segundo ele, indo para uma farmácia buscar um medicamento quando uma pessoa teria o abordado, ainda com o carro em movimento, anunciado o assalto e tentado pegar uma bolsa que estaria no banco do passageiro ao lado do motorista. Ao tentar impedir esse assalto, esse roubo, o ladrão teria disparado e essa arma que foi disparada, o projétil acabou acertando a perna desse advogado que não chamou a Polícia Militar e nem a Unidade de Resgate. Foi por meios próprios, por conta, até o Hospital Auxiliadora aonde deu entrada. Por volta de 5 horas da manhã, a polícia foi chamada e ao chegar no local, os policiais militares foram informados por enfermeiros que o médico estaria, ou que o advogado, perdão, estaria sedado, teria passado por cirurgia, estaria em repouso. Para os policiais militares, os enfermeiros deram essa versão, a qual foi repassada por eles pelo advogado. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e vai ser investigado pela primeira delegacia e também pelo SIG, Setor de Infraestiações Gerais. Foi registrado como disparo de arma de fogo e também como assalto na forma atentada. Agora, a Polícia Civil, que vai investigar o caso para tentar descobrir aí o que de fato aconteceu. A polícia militar, como não teve também características deste suposto assaltante, o local exato onde teria acontecido, não conseguiu fazer rondas para tentar localizar o suposto suspeito aí desse assalto. E o caso agora é somente a Polícia Civil por meio de um trabalho investigativo para tentar descobrir o que de fato aconteceu, quais as características desse assaltante e tentaram identificá-lo para poder levá-lo para trás das graças se de fato aconteceu esse assalto, assim como foi relatado pelos enfermeiros, a qual prestaram os primeiros socorros a esse advogado que passou as informações repassadas por ele no momento que ele buscou o atendimento médico, Ana. Tá certo, Alfredo, a gente segue acompanhando esses casos. Obrigada, viu, Alfredo? Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. Agora, em pouco, nós estávamos falando da previsão do tempo, choveu bastante, 173 milímetros nos primeiros 15 dias de abril. Somente neste final de semana, mais de 70 milímetros foi registrado de chuva aqui em Três Lagoas. E estou recebendo a informação que alguns bairros da cidade ficaram bastante aí castigados com essa chuvarada, a região ali do bairro Vila Alegre, né? O pessoal disse que está bem intransitáveis as ruas e também ali na Baixada do Alvorada, né? A informação é de que ali também nesta madrugada os moradores tiveram que passar a noite com água no joelho, porque a água invadiu algumas residências ali na Baixada do Jardim Alvorada, um local que sempre quando chove muito os moradores sofrem por conta da água que acaba invadindo as residências. E nesta madrugada de ontem para hoje também não foi diferente, situação complicada ali na região do Jardim Alvorada. A Prefeitura já informou algumas vezes que as obras ali da Avenida Jari Mercante, as obras de macro-drenagem que estão em execução, ainda não estão prontas, né? E somente após a conclusão dessas obras é que se vai resolver esse problema dos alagamentos ali nesta região da cidade. A gente segue acompanhando a conclusão dessas obras para que realmente esses problemas de alagamentos sejam solucionados aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e nove minutos agora, seis e quarenta e nove. E olha só, gente, em Três Lagoas, o número de acidentes de trânsito registrado aí nos primeiros meses deste ano já acendeu um sinal de alerta às autoridades. Entre janeiro e abril de 2024, aconteceram 186 acidentes, sendo 182 com vítimas. Cinco pessoas já morreram vítimas de trânsito neste ano. No ano passado, de acordo com o levantamento do pilotão de trânsito, foram registrados 17 mortos ao longo do ano, entre janeiro e dezembro. A quantidade de infrações de trânsito também aparece com altos índices. Em quatro meses, Três Lagoas registrou 7.752 infrações, o que corresponde a 75 ocorrências por dia envolvendo veículos. Como forma de prevenção e orientação aos motoristas, o Departamento Municipal de Trânsito da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito realizará, a partir de hoje, segunda-feira, a Semana Municipal de Trânsito. Essa é a 18ª edição da ação, que seguirá até sexta-feira, com o objetivo de promover mais segurança em ciclovias, ruas e avenidas do município mediante ações educativas. A ação antecede a campanha realizada no mês nacional, em alusão ao trânsito, que é o Maio Amarelo. E daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com a coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, a Carol Feliciano, para falarmos justamente sobre o trânsito em Três Lagoas, quais ações estão previstas para esta semana Municipal do Trânsito, como que o Departamento de Trânsito tem trabalhado diante dessa quantidade de acidentes que têm sido registrados aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta, a gente fala agora sobre pão, gente. Olha só, vamos falando sobre o aumento nos preços dos alimentos, desta vez do pão francês, que ficou mais caro em 2024. A reportagem é do Israel Espíndola. Se depender do trigo, o preço do pão francês vai ficar mais caro. O aumento está ligado diretamente à matéria-prima para a confecção do pãozinho, que depende da importação. Isso porque o Brasil tradicionalmente é um importador de trigo e enfrenta desafios de autossuficiência devido ao consumo crescente que ultrapassa a produção interna. Em 2024, o preço do pão francês sofreu um aumento de 1,71% em Mato Grosso do Sul. É o que aponta a pesquisa de mercado do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Quem não gostou nem um pouco de saber desse aumento foi o consumidor. Está salgado, sim, subindo diariamente. Realmente, aumentou bem mais. Ele era mais em conta, né? Acho que antigamente a gente pagava R$ 25,25 no pão, né? Agora já está esse valor, né? E aí, como é que faz para comer o pãozinho todo dia no café da manhã? Diminui a quantidade? Como é que faz? Dá uma diminuída, né? Um pouco, né? Em vez de pegar mais, sempre pega menos, né? O pão francês está mais caro tudo por conta da matéria-prima, a farinha de trigo que segue com os preços elevados no mercado internacional e a tendência é que continue até o início da próxima safra. Em Três Lagos, o PROCON divulgou neste mês uma pesquisa de preço do pão francês em diversos supermercados e padarias. Por aqui, o menor preço praticado foi de R$ 10,00 o quilo. Já o quilo mais caro é de R$ 23,95. Neste supermercado, o quilo custa R$ 13,90. Só não aumentou porque o grupo negocia grande quantidade de trigo, como explica o gerente Valdir Corrêa de Paula. Nós temos uma central de compras que é em Garça e nós temos uma rede de supermercado cujo são 23 lojas hoje na parte do supermercado. Então, devido às negociações, apesar da alta que está tendo, devido às negociações, à compra de uma grande quantidade de farinha, a gente consegue ainda manter esse preço. Já o leite de caixinha tem uma variação de 48,50%. O menor preço praticado em Três Lagoas é de R$ 5,90. Já o maior valor é de R$ 8,99. Assim como acontece nas refeições, o trabalhador precisa se reinventar na hora de tomar o seu café da manhã, como explica a Ellen. Lá em casa a gente faz assim, a gente reveza por causa também da nutrição, né? Porque o pão francês a gente não pode exagerar. Então, tem vez que é o pão e a gente dá uma revezada, outro dia é um cuscuz ou uma tapioca. Aí eu não como pão francês todo dia. Importante mesmo é o consumidor pesquisar. O Valdir faz um alerta de que se o trigo continuar aumentando, o preço do pão francês deve ser reajustado. A tendência é com a alta já desse material, né, do produto que vem tendo em todo o setor de farináceos, de pães, a alta está logo, logo, a gente não vai conseguir manter esses preços que a gente vem conseguindo até hoje. É, tá aí, pão francês mais caro, né? Vê esse pãozinho, né? Tô, tô logo cedo. Já tomou o seu cafezinho? Tô, tô. Eu tô tomando o meu aqui, mas o meu é só o pretinho puro, por enquanto. Só o purinho. Tô, mas o cafezinho. Esse é, 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 tipo, é o de jejum de todo mundo pela manhã, né? É um pãozinho francês, passado aí uma manteiguinha ou uma margarina e o cafezinho, né? É, vai bem, né? Vai bem, vai bem. Vai bem, mas tá mais caro, hein? Vai custar um pouquinho mais no bolso, né? É isso aí. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. E olha só, a gente fala agora sobre aquele processo envolvendo a Eldorado Brasil, a fábrica de celulose aqui em Três Lagoas, porque tem uma nova decisão, gente. O Tribunal Regional da Quarta Região rejeitou na semana passada um recurso da Paper Excellence confirmou por unanimidade a proibição de transferência de ações ou poder de gestão da Paper Excellence sobre a Eldorado Brasil. A aquisição de áreas rurais por pessoa jurídica estrangeira ou brasileira constituída de capital estrangeiro deve ser previamente submetido à apreciação do INCRA e do Congresso Nacional conforme a legislação. Esse foi o entendimento unânime da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região para manter a suspensão à transferência das ações do Grupo JIF para o Grupo Indonésio pela venda de Eldorado. Após a decisão, a JIF anunciou que pretende destravar o projeto de expansão da fábrica de Três Lagoas projetado há 10 anos, investindo 20 bilhões de reais para aumentar a produção anual da unidade de 1,8 para 4,2 milhões de toneladas de celulose por ano. A terceira turma do TRF4 referendou a decisão do relator que já havia suspendido a transferência das ações da Eldorado para a PAPER, bem como a aquisição de novas áreas rurais do território brasileiro pelas demandadas pela Eldorado Brasil Celulose pela PAPER Excelência. No início do ano, a Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul também divulgou um parecer informando que o contrato de compra e venda de ações celebrado entre a JIF Investimentos e a PAPER, tendo por objetivo a transferência do controle da Eldorado Brasil, demandava prévia autorização do Congresso Nacional e dos demais órgãos competentes, em razão da transição representar a aquisição de uma empresa proprietária e arrendatária de imóveis rurais por outra equipada estrangeira, no caso, a PAPER Excelência, que comprou em 2017 a fábrica de celulose em Três Lagoas por 15 bilhões de reais. A PAPER, por sua vez, declarou que a operação não compreende compra de terras rurais, mas sim um investimento em um complexo industrial e que adquiriu uma fábrica de celulose onde a madeira é insumo e não a atividade principal, não sendo necessário, portanto, ter propriedades rurais ou arrendamento de terras. Ainda de acordo com a empresa, a Eldorado consome um volume significativo de sua madeira por meio de contratos de parcerias com proprietários de terras brasileiras que não estão sujeitos às restrições relativas ao capital estrangeiro. A PAPER Excelência detém 49,41% da Eldorado e luta para assumir 100% do seu controle. A JIF tem o controle de 50,59% das ações. A fábrica, ela foi vendida em 2017 por 15 bilhões, entretanto, na época, a PAPER não pagou totalmente os 15 bilhões, pagou um percentual, por isso que ficou com a metade, até que o restante fosse pago. Mas, de lá para cá, houve várias ações na Justiça e em relação a essa última decisão, a PAPER Excelência esclarece que a decisão do TRF-4, referente a liminar que suspende a transferência da Eldorado, ainda é provisória. A liminar voltará a ser apreciada no julgamento do mérito quando será avaliado o recurso do autor da ação popular contra a sentença de primeira instância. Então, essa é uma das decisões envolvendo a fábrica de celulose Eldorado Brasil, porque tramitam aí na Justiça várias ações, tanto aqui no TRF-4, na vara do estado de São Paulo também, então, são várias ações tramitando na Justiça envolvendo a venda da Eldorado Brasil. Em 2017, a JTF colocou a fábrica à venda, o grupo da Indonésia, que pertence à PAPER Excelência, e foi lá, falou, vou comprar a fábrica de Eldorado por 15 bilhões de reais. Ok, depositaram mais de 3 bilhões de reais e o restante seria depositado depois. Só que, no meio do caminho, a JTF desistiu, não quis mais vender, alegou uma série de questões e queria, inclusive, devolver, quer devolver, inclusive, os 3 bilhões e pouco que foram pagos aí pela PAPER Excelência para desfazer o negócio. A PAPER, por sua vez, não aceita e está tramitando aí na Justiça várias ações. Na semana passada, saiu uma dessas decisões em que a JTF tenta anular esse processo de venda. Foi favorável à JTF essa decisão, uma liminar ainda. Então, precisa-se aguardar as demais decisões, os demais trâmites. A JTF, por sua vez, disse que, se conseguir resolver essa situação, pretende, inclusive, colocar em prática o projeto para expansão da fábrica em Três Lagos. esse projeto, que foi elaborado há 10 anos, há 10 anos atrás, a JTF, inclusive, já havia anunciado o projeto de expansão da fábrica, o projeto Vanguarda 2.0, mas de lá para cá, diante de tantas situações, esse projeto de expansão acabou não acontecendo. Ambas as empresas, tanto a JTF, quanto a PAPER Excelência, fala que, se for resolvida essa situação, e se uma ou outra assumir 100% do controle da fábrica, elas pretendem expandir a fábrica de celulose de Três Lagos, construindo a segunda linha. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, vamos ao intervalinho e a gente volta para falar justamente sobre essa questão de celulose, viu, gente? Porque a celulose, ela poderá ser escoada por meio da ferrovia. Já, já, nós vamos falar sobre esse assunto. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCart. Os usuários têm diversos benefícios sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você! Fale com a SimCart. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. 7 horas e 3 minutos agora. 7 e 3. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Couture e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500-3509-7500. Você pode mandar recadinho para a gente, pode comentar como está a situação no teu bairro, mandar sugestão de pautas, pode mandar o seu bom dia também. Fique à vontade. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Às 7 horas e 3 minutos, a gente fala agora de um caso de violência doméstica. Um homem ateou fogo nos próprios móveis e correu com faca atrás da esposa no Jardim Carioca, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Por volta de 6h40 de sábado, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para comparecer na Rua das Garças, onde uma mulher estaria sendo perseguida pelo companheiro, homem esse que estaria com uma faca tentando dar cabo à vida dela. Quem chegou primeiro no local foi o corpo de bombeiros e a mulher de 33 anos vítima dessa violência doméstica estava na casa dos vizinhos que interviram e conseguiram controlar o incêndio e apartar a briga e impedir que essa mulher fosse esfaqueada pelo marido. Para os militares do corpo de bombeiros, a mulher contou que o marido teria passado a noite utilizando drogas e a mulher, incomodada com a situação, pediu para que ele a deixasse, deixasse ela e o filho dela em paz. Não se importando com isso, o homem que estava visivelmente alterado teria partido para cima, agredido a mulher na frente do enteado e posteriormente a essas agressões o homem teria ateado fogo na casa onde eles viviam. Todos os móveis do interior desse local foram destruídos pelas chamas e rapidamente ali as chamas tomaram conta do local e só não se alastrou para os demais móveis porque é um conjunto de kitnets, porque os vizinhos se uniram e conseguiram controlar as chamas até a chegada do corpo de bombeiros. A mulher foi seguida pelo autor de 35 anos até a rua aonde ele continuou agredindo a mulher e com uma faca ameaçada dar fim à vida dela. Por sorte, vizinhos interviram na situação e impediram que a mulher acabasse sendo morta pelo homem. Devido o homem ter passagens pela polícia no estado de São Paulo e está no semiaberto a situação que ele precisa estar ali a cada dois, três meses assinando presença no fórum e ele não estaria indo no fórum de Aracatuba acreditando estar com o mandato de prisão expedido. O mesmo evadiu-se do local e a polícia militar assim que chegou só pegou as informações com a vítima e a levou até a DEPAC aonde foi registrado o boletim de ocorrência. Agora fica para essa mulher de 33 anos conseguir forças para se reerguir conseguir novamente conquistar os móveis que foram destruídos roupas a qual dela e do filho acabaram sendo destruídos e vê se consegue ter um pouco de paz agora sem a presença desse homem de 35 anos que era para ser o companheiro dela e acabou se tornando o pior inimigo quase ou algoz porque se não fosse os vizinhos essa mulher teria sido morta pelo homem que enfurecido por conta do entorpecente até o fogo na casa espancou a mulher e por pouco não a matou esfaqueada a mulher teve algumas escoriações escoriações no supercílio no rosto nas costas foi feito ali um atendimento primário na unidade de resgate do corpo de bombeiros como não havia lesões graves não foi preciso fazer ali suturas ou fazer a remoção da mesma para a UPA a unidade de pronto atendimento cabendo somente ela acompanhar os policiais militares até a DEPAC e fazer o exame de corpo de delito Ana lamentável hein Alfredo mas falando ainda em violência Alfredo uma mulher também ela deu entrada ontem na UPA com o nariz quebrado com escoriações mas ela disse que não foi agredida é Ana por volta de 8h45 da noite a polícia militar foi chamada por funcionários da UPA devido a uma mulher ter chegado com o nariz quebrado e com suspeita de violência doméstica para os policiais militares as funcionárias da UPA contaram que a mulher teria chegado no local e dito que teria se lesionado acidentalmente mas que as características seriam de violência doméstica os policiais fizeram contato com a mulher que estava sendo atendida pela unidade médica devido a fratura no nariz e questionada se ela teria sido agredida quem seria o agressor a mulher de 45 anos disse aos policiais que não não teria sido agredida estaria dormindo na rede no quarto dela no novo oeste e que devido a uma queda ela teria sofrido essa queda batido o rosto no chão e assim lesionado o nariz mesmo assim acreditando na história da vítima os policiais registraram o boletim de ocorrência como violência doméstica causada por suposta agressão física e o boletim foi registrado na DEPAC com os relatos da vítima a qual ela negou ter sido agredida mas foi feito ali por conta de precaver caso houvesse outra intercorrência por conta de violência doméstica e os policiais pudessem resguardar ali a situação de que foi feito atendimento foi feito esse levantamento e a própria vítima teria dito que não teria sido agressão mas sim um acidente ocasional por conta de uma queda agora o boletim de ocorrência segue para Dan Dan é essa que vai assumir o caso e vai novamente conversar com a vítima para ver se de fato foi isso ou não para abrir ou não o inquérito Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação tá aí as principais ocorrências registradas neste final de semana no setor policial sete horas e nove minutos sete e nove a gente volta para falar sobre a questão da celulose que a gente estava falando agora em a pouco da Eldorado Brasil o projeto de expansão das malhas ferroviárias em Mato Grosso do Sul ganhou mais um sinal positivo desta vez por parte do governo federal em reunião com o Ministério dos Transportes em Brasília o governador Eduardo Riedel sinalizou que o projeto deve ficar pronto ainda neste ano e a Eldorado que pretende abrir construir um ramal ferroviário teve inclusive o pedido concedido na semana passada a reportagem é do Emerson William a malha oeste um projeto que está em andamento há mais de dez anos recebeu um sinal verde do Ministério dos Transportes o projeto deve ligar Corumbá no interior de Mato Grosso do Sul a Mairinque interior do estado de São Paulo passando por Três Lagoas são mais de mil e seiscentos quilômetros de linhas férreas a expectativa é de que a ferrovia aqueça a economia da região e traga melhorias para o escoamento da produção no estado em visita à Brasília os governadores de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel e de São Paulo Tarcísio de Freitas estiveram com o ministro Renan Filho para tratar sobre o assunto Os entendimentos estão avançando bem com todas as partes interessadas as empresas que estão se instalando a operadora que é a Rumo e a gente vai avançar para chegar num consenso desse melhor projeto e poder iniciar a operação da Mália Oeste que é o objetivo do Mato Grosso do Sul Segundo o governador apesar de o projeto estar em andamento ele ainda não foi concluído a expectativa é de que o governo estadual invista 6 bilhões de reais na construção da ferrovia da Mália Oeste A última reunião realizada em Brasília resultou em um sinal positivo para a continuidade do projeto antes de dar início à execução Riedel prevê que o projeto seja concluído e apresentado ao ministério ainda em 2024 A partir de feita a definição e dizer olha esse é o projeto nós vamos a mercado ou numa renegociação com a Roma o investimento das partes é esse aí você tem um cronograma de execução mas acredito que esse ano a gente tem a definição do que fazer com a estratégia da Mália Oeste Uma outra linha paralela à Mália Oeste tem sido estudada pelas indústrias de celulose Eldorado e Suzano A ferrovia faria uma conexão entre Três Lagoas e Ferro Norte até a estação localizada em Aparecida do Taboado Aí a partir de feita a definição e dizer olha esse é o projeto e nós vamos a mercado ou numa renegociação com a Roma o investimento das partes é esse aí você tem um cronograma de execução mas acredito que esse ano a gente tem a definição do que fazer com a estratégia da Mália Oeste Nesta semana a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT concedeu ao Grupo Eldorado Brasil a desapropriação de 7 milhões de metros quadrados para a construção da Ferrovia Paralela A decisão foi publicada no Diário Oficial da União Serão 89 quilômetros de ramal ferroviário com um investimento projetado em 890 milhões de reais O trecho poderá transportar mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de celulose produzidas na fábrica de Três Lagoas Com a construção da Ferrovia a expectativa é de que o trânsito na BR-262 sofra uma redução na intensidade A concessão da rodovia ao estado também foi uma pauta do encontro entre os governadores e o ministro Hoje o governo federal através do ministério do ministro Renan tem toda boa vontade de poder fazer a delegação para o estado eles estão aguardando o nosso projeto que está sendo executado a gente tem aí a expectativa de final de maio ter isso agora ter isso definido e trazer aqui ao ministério eles aprovando e aí não vão para o mercado Então isso é mais curto prazo e a gente percebe no ministro Renan toda boa vontade de a gente ter essa delegação por parte do governo federal ao Mato Grosso do Sul A equipe de reportagem procurou o grupo Eldorado Brasil e a Suzano mas as indústrias preferiram não comentar sobre os desdobramentos da Malha Oeste 7 horas e 14 minutos agora 7h14 a gente fala agora sobre lixo gente porque a quantidade de materiais recicláveis que tem a destinação correta em Três Lagoas é baixa a maioria das pessoas não tem o hábito de fazer a separação do lixo Em Três Lagoas os materiais recicláveis vão para a cooperativa Arara Azul que é responsável pela separação e destinação correta dos produtos no final do ano passado o galpão da cooperativa pegou fogo e ficou totalmente destruído a empresa responsável pelo local já construiu um novo barracão mas as obras ainda não tem previsão de conclusão mesmo assim a coleta de materiais recicláveis segue sendo feita Olha o trabalho nosso estamos seguindo normal como era não reformaram o outro barracão ainda já fizeram a cobertura mas eu acredito que ainda vai demorar um tempo para voltar lá que eles vão colocar aqueles hidrômetros tudinhos se caso houver incêndio de novo mas nós mesmos não temos a previsão quanto que ainda não não passaram para nós ainda não Enquanto as obras não são concluídas a cooperativa funciona em um espaço improvisado cedido pela empresa Isso nós estamos trabalhando em outro local no outro barracão ali de frente ao lado da RD ferragem da RD que parece que o contrato lá também foi feito para um ano então a gente estamos trabalhando lá sabe mas está normal o material está vindo normal nós estamos recebendo a única coisa para quem estiver me ouvindo agora a semana que vem nós vamos começar a fazer a baia do vidro então muitas vidraçarias estão reclamando da gente porque nós não estamos recebendo mas nós não temos a baia e nós não temos onde ponhar então a semana que vem nós vamos começar a fazer uma baia lá aí nós vamos começar a pegar vidro de novo Entre as lagoas embora tenha coleta seletiva que funciona normalmente poucos são os materiais recicláveis que acabam tendo a destinação correta que deveria ser a cooperativa de materiais recicláveis eu acredito que está os 3% está chegando os 3% sim é muito pouco é muito pouco pelo total de lixo produzido é pelo total de lixo produzido é muito pouco mas é a norma no Brasil inteiro no Brasil se você puxar tudo o que é no Brasil é 3% só no Brasil é recolhido de material reciclável devido ao incêndio na cooperativa a coleta seletiva ficou prejudicada mas segundo o presidente já voltou ao funcionamento normal ele pede que os moradores continuem fazendo a separação do lixo está continuando a coleta seletiva passa então a gente pede para eles que teve uns dias parados a gente pede para a população colocar para fora de novo que nós estamos trabalhando pode passar os caminhões estão passando normal os dias certos em cada bairro está fazendo a coleta e levando para nós por que ficou parado não porque teve um incêndio lá até um outro local para nós ficar aí nós ficou parado dois meses Eloir Ribeiro destaca que além de contribuir com o meio ambiente a destinação correta dos materiais recicláveis ajuda muitas famílias o que a gente que eu tenho para passar para o pessoal é o seguinte hoje nós estamos em 21 cooperados lá a média de nós trabalho é de 21 até 24 cooperados e o que eu apelo para todo mundo estão só em si nós que nós depende do material para nós ter nosso salário mas não só de nós de todos eles você já imaginou a nossa cidade se ninguém fizer isso aí vai tudo para o aterro as ruas você vê o papelão hoje como caiu o preço ninguém está querendo papelão praticamente virou lixo papelão ninguém quer você já vê a sujeira que você vê na rua você imagina se ninguém for fazer essa coleta para onde vai isso o aterro sanitário nosso se ele tiver de durar vamos falar 10 anos ele não vai durar 5 anos aí já vão ter que investir em outro aterro sanitário custa caro isso daí entendeu isso aí é dinheiro o que eu falo para eles que é dinheiro entendeu você vê uma garrafa PET um qualquer prático aí é dinheiro vamos reciclar isso aí vamos fazer voltar para nós para por exemplo chega lá recicla vai fazer outro material de novo entendeu para diminuir o custo de pegar matéria virgem entendeu tantas árvores que vai economizar de estar derrubando isso aí é muito bom certeza né gente é importante fazer essa separação dos materiais fazer a separação dos materiais recicláveis para que a cooperativa possa dar a destinação correta isso garante renda também para as pessoas que trabalham na cooperativa Arara Azul 7 e 18 agora 7 horas e 18 minutos já já nós vamos falar das ações da semana municipal de trânsito que começa nesta segunda-feira falando em trânsito agora pela manhã gente o semáforo ali do cruzamento da avenida da avenida capitão Olinto Moacine com Antônio Trajano não está funcionando direito só está sinal de pisca alerta ali está sem funcionar então atenção aí os condutores a gente vai pedindo para o departamento municipal de trânsito dar uma verificada no semáforo da avenida capitão Olinto Mancine com Antônio Trajano no centro da cidade principal cruzamento entre as avenidas aqui de Três Lagoas na área central é importante já verificar e consertar esse semáforo já colocar para funcionar corretamente só está sinal de pisca alerta porque é perigoso acontecer acidentes de trânsito um cruzamento bastante movimentado então a gente vai pedindo para o departamento dar uma olhadinha agora pela manhã aí no semáforo da Antônio Trajano com a capitão Olinto Mancine provavelmente por conta dessa chuvarada muitos relâmpicos nessa noite nesta madrugada deve ter afetado o sistema aí e muito em breve o pessoal já vai estar providenciando o repare a gente vai pedindo para que os agentes de trânsito também estejam ali no local para ajudar controlar o trânsito falando em trânsito sete horas e vinte minutos a Margarete Lopes mandou para a gente inclusive imagens olha aí de uma motociclista o motociclista passando no sinal fechado ali no bairro Vila Alegre na Alba Cândido que foi instalado inclusive ali um semáforo olha aí você vê o momento em que motociclista não espera o sinal abrir já vão passando e é assim que tem sido infelizmente gente por isso que muitos acidentes têm acontecido em Três Lagoas é muita imprudência no trânsito obrigada viu Margarete pela tua audiência de sempre está sempre nos ajudando mandando as coisas que acontecem na cidade e a gente alerta para que as pessoas tenham cautela no trânsito é o assunto inclusive depois do nosso intervalo comercial já já nós vamos falar sobre o trânsito em Três Lagoas Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira Você já conhece o Sincard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o Sincard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança Sincard Tudo por você Fale com a Sincard What's 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99278-6278 996422 Cartão Auxiliadores do Bem RICN Notícias 7 horas e 24 minutos agora 7h24 Muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia e atenção os motoristas que trafegam aí constantemente pela Avenida Jarim Mercante A avenida está interditada porque teve um problema uma cratera surgiu por conta dessa chuvarada dos últimos dias de sábado ontem essa madrugada choveu bastante e a Jarim Mercante está em obras então já já a gente vai ver se a gente consegue trazer mais informações a gente vai pedindo cautela para os motoristas os agentes de trânsito inclusive estão lá no local a avenida já está interditada sinalizada então cautela para você que tem o hábito de passar ali pela Avenida Jarim Mercante 7h25 agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Edgar Wagner ele que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas hoje gente segunda-feira começa a Semana Municipal do Trânsito é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Edgar a quem eu agradeço por estar aqui com a gente por ter aceito o nosso convite Edgar, bom dia seja muito bem-vindo ao RCN Notícias bom dia muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês para falar um pouco sobre trânsito Edgar, hoje começa a Semana Municipal de Trânsito o que está programado para esta semana e o porquê desta semana a gente está na 18ª Semana de Trânsito é uma previsão como uma lei municipal como uma semana própria municipal de trânsito sobre conscientização a gente está com programação em atendimento em escolas a gente tem algumas abordagens que vão ser realizadas na cidade com cunho educativo temos também uma fala na Câmara Municipal enfim temos um certo roteiro ali e esse ano a gente tem como foco os veículos com mobilidade individual então para aqueles que trafegam com bicicleta com patins o foco nosso deste ano vai ser direcionado a esse público o que está previsto para esta semana além da participação na Câmara Municipal vocês pretendem estar nas ruas das cidades a gente porque na verdade desde a semana passada a gente já tem visto os agentes nas ruas fazendo campanhas isso a gente tem como uma previsão vou até falar de forma rápida hoje é feita a abertura vai ser na praça central na praça Ramstebit com orientações voltadas ao ciclista amanhã na terça-feira a gente tem além dessa fala na Câmara Municipal temos algumas lives que vão acontecer a partir das 10 horas da manhã que vai ser dito sobre legislação sobre engenharia de trânsito educação de trânsito na quarta-feira temos um passeio ciclístico com a escola estadual Bom Jesus começa bem cedinho ali por volta das 7 e meia da manhã na quinta-feira a gente tem Blitz Educativa com parceria com o Centro Pop com a Patrulha Mirim próximo da Lagoa teremos também próximo ao meio-dia orientações aos pais responsáveis nas entradas de escolas e também uma palestra para alunos do Teatro de Trânsito perdão para o Teatro Municipal também com a Diretoria de Cultura e para finalizar na sexta-feira temos ainda um expediente que vai ser realizado na Tia Negra então a gente vai fazer a confecção de cartões de idoso e de deficiente para todos que estão nas proximidades daquela naquela comunidade em si Legal O porquê que os ciclistas as bicicletas são o foco da campanha deste ano porquê que vocês escolheram abordar esse tipo de usuário do trânsito? A gente vai alterando os temas conforme a gente tem uma certa alteração no cenário de trânsito então a gente tem uma quantidade considerável de bicicleta de bicicleta elétrica na cidade e a gente tem dado essa atenção por conta disso considerando que é um público que não tem uma habilitação então a forma que chega a instrução para eles geralmente é com educação de trânsito não vai ser então com uma educação de habilitação tradicional de autoescola então a gente consegue alcançar apenas dessa forma ou pelo menos dessa forma então o foco nosso deste ano vai ser por conta disso inclusive os ciclistas é importante eles ficarem atentos porque muitas vezes eles acham que eles não tem que cumprir as normas de trânsito as regras as leis que os demais condutores motoristas motociclistas tem mas pelo contrário assim como os demais os ciclistas também tem que respeitar as leis de trânsito né? Exatamente em Três Lagos também há uma lei sobre o tráfego de bicicletas então tem infrações que caracterizadas pode acontecer inclusive a remoção do veículo até o pátio então aí a pessoa tem que esperar um prazo a depender da situação pode ser que tem que pagar uma multa para poder retirar essa bicicleta né? Então só que essa campanha agora ela é mais educativa não é repressiva Por enquanto vocês geralmente tem feito mais campanhas educativas né? Chega caso de vocês terem que agir mais repressivamente? Sim, com toda certeza né? A gente tem feito a Polícia Militar também né? Tem feito algumas fiscalizações voltadas àquelas bicicletas que tem um motor né? E ela ali ela é caracterizada como um veículo artesanal e a princípio ela não pode estar rodando na cidade basicamente é isso se for estar rodando tem que estar com uma plaga tem que ter uma certa identificação né? E a partir da semana passada no final da semana passado a gente começou essa fiscalização a Polícia Militar já fez algumas orientações alguns recolhimentos né? Então daqui pra frente a gente acredita que já será percebida essa diminuição do fluxo desse tipo de veículo aqui em Três Lagoas Isso é muito bom porque as pessoas estavam reclamando muito dessas bicicletas que esses motores que eles colocam em casa onde que eles conseguem arrumar e faz um barulho um barulho danado provocando inclusive acidentes então é muito importante esse trabalho de fiscalização pra coibir essa prática em Três Lagoas agora em relação às bicicletas elétricas de um modo geral a gente viu que também houve um aumento a gente sabe da importância desse veículo pras pessoas porque é um veículo mais barato ele contribui muito ajuda muito as pessoas que precisam trabalhar se deslocar mas as pessoas precisam ficar atentas também a como se comportar como andar no trânsito corretamente né? Sim é um veículo que alcança uma velocidade considerável também pela estrutura dela e depois do pedestre bicicleta o ciclista é o mais vulnerável no trânsito e aí você tem um veículo que já alcança uma velocidade mais elevada 20, 30 km por hora chega aos cruzamentos se ocorre uma colisão ali a chance de você machucar muito é grande e no caso as bicicletas elétricas não precisa ter habilitação e pode desenvolver essa velocidade 30, 40 km por hora? Então a bicicleta elétrica que ela tem uma menor potência a legislação diz que ela não precisa de habilitação consequentemente não vai precisar de um capacete é recomendado mas se você não tiver não vai ter uma sanção por conta disso aquelas bicicletas elétricas que tem uma potência maior em resumo uma potência maior ela já é necessária que você tenha emplacamento que você faça a condução semelhante a de uma motocicleta que você não utilize uma ciclovia ou uma ciclofaixa que você utilize o fluxo comum capacete não é o capacete de bicicleta é o capacete próprio então de veículos como a motocicleta mas essas bicicletas atuais que a gente tem visto aí 30, 40 elas podem andar pela ciclovia normalmente isso o ideal é conferir pela resolução boa parte dessas bicicletas elas são sim consideradas como um ciclo elétrico então ela tem uma potência elevada que essa aí alcança uma velocidade bem maior algumas chegam a 50, 60 km por hora essas bicicletas elas necessitam sim do emplacamento entendeu só que a legislação ela faz a previsão de que até o final de 2025 tem que ser feito o cadastro dessas bicicletas pelo Estado então cada Detran vai fazer esse cadastro acontece que elas saem de fábrica sem o código VIN que é aquilo que a gente chama de chassi o número de chassi e elas não tem então tem que ser feito esse cadastro com o Detran a gente ainda não viu uma movimentação no Detran referente a isso pelo menos não foi demonstrado como isso tem que ser feito então a fiscalização aguarda pelo menos o fim desse prazo a orientação que a gente passa atualmente é essa então se ela tem uma potência maior ainda mais os que estão adquirindo por agora ela já tem toda essa numeração já consegue realizar o cadastro o registro melhor dizendo com Detran emplacamento e tudo mais então você tem tudo aquilo que você já tinha nas antigas ou nas atuais cinquentinhas você tem que ter o emplacamento tem que ter uma habilitação ou uma ACC então você segue toda aquela regulamentação e no caso para as bicicletas comuns mesmo existe a possibilidade dessas bicicletas serem apreendidas também ou não porque elas não têm chassi elas não têm placa enfim tem sim como dito também existe a lei 2628 municipal que ela faz a previsão sobre a circulação de bicicletas na cidade e tem algumas proibições algumas áreas de proibição como na Lagoa Maior a gente tem aquela pista de caminhada naquela localidade não pode trafegar com bicicleta assim como também não com skate ali é pra correr basicamente é pra correr a bicicleta a única exceção é quando tá com uma criancinha acompanhada dos pais que não coloca em risco esteja junto com os pais não esteja correndo então dessa forma pode do contrário a gente tem algumas possibilidades sim de recolhimento vocês já chegaram no passado fazer algumas apreensões ali pro pessoal que fica caminhando na pista na verdade a gente tem toda semana quase recolhimento de bicicleta é é que são em casos bem pontuais que a fiscalização acaba alcançando e acaba não sendo notado talvez pela sociedade mas a gente quase semanalmente a gente tem feito esses recolhimentos de bicicleta em especial na Lagoa ou na área central da cidade interessante importante saber sobre isso porque as pessoas reclamam muito justamente sobre a questão de bicicletas na pista de caminhada skate patinete as pessoas estão caminhando tem que desviar dessas bicicletas até bicicleta elétrica gente andando na pista de caminhada e vocês tem feito então esse trabalho de fiscalização que bom isso é muito importante agora Edgar em relação aos acidentes quantos acidentes vocês já contabilizaram este ano em Três Lagoas com mortes a gente é fez a contabilidade inicial ali que tínhamos três mortes né foram salvo engano duas em janeiro uma em fevereiro né e depois aqui no perímetro nosso municipal a gente não teve o que tiveram foram na rodovia que aí já fica como dado da PRF né então a busca do zero né que a gente não tenha mortes em Três Lagoas os acidentes em si a contabilização a gente consegue fazer sempre no final de um período né que a gente precisa pegar um banco de dados a gente atende uma quantidade muito pequena de acidentes daqueles que de fato acontecem em Três Lagoas a gente atende a princípio acidentes que vai ter uma atuação ou do bombeiro ou do SAMU na cidade então nesses casos são acidentes que tem vítima outra ala dos acidentes que temos na cidade são aqueles sem vítima sem vítima não vai ter um atendimento nem da polícia militar no local né a não ser que a pessoa pague uma taxa ela faça questão dessa forma né que aí tem essa possibilidade e a pessoa faz então da forma online então a gente pega geralmente os dados do SAMU né fazemos um compilado e conseguimos ter uma ideia se teve um aumento ou uma redução perfeito a gente até mostrou agora em a pouco né a gente fez esse levantamento pro Jornal do Povo deste final de semana mostrando foram 182 acidentes com 5 mortes mas isso na região como um todo incluindo as rodovias BR 158 BR 262 nesse caso não entra para as estatísticas municipais mas acaba estando no perímetro urbano são muitos acidentes é o que o Edgar está falando em alguns casos a polícia nem vai porque não tem vítimas né então a polícia acaba nem indo então diariamente a gente vê aí as pessoas reclamando que teve o veículo abarrotado enfim que teve colisão é importante as pessoas terem cautela e a gente viu inclusive agora em a pouco motociclista passando no semáforo fechado agora pela manhã a gente vê ainda muita imprudência no trânsito né Edgar isso a causa do a maior causa dos acidentes aqui em Três Lagos é a falta de respeito à sinalização né a gente sempre bate aqui conferindo os locais que temos acidente com vítima fatal então ali acontece a morte de alguém é observada quanto a engenharia a engenharia está perfeita é considerada quanto a fiscalização a fiscalização existe você acha que a sinalização de Três Lagos ela é bem feita Três Lagos é uma cidade bem sinalizada ela é bem feita ela já foi elogiada pelo CETRAN do Mato Grosso do Sul como pela presidência no interior a melhor cidade em termos de sinalização né a pavimentação nossa também é muito boa então os locais em que aconteceram um acidente em que resultou com uma vítima fatal né com uma morte são locais que tem uma boa sinalização que tem uma boa pavimentação é outra outra informação o local que mais tem acidente em Três Lagos a via né que mais tem acidente em Três Lagos é o Linto Mancini e o Linto Mancini é uma avenida espaçada ela é bem larga ela é bem sinalizada ela é bem é clara então não tem sujeira não tem terra é uma boa via e é onde mais temos acidente tem tantos semáforos né exatamente só que os acidentes ocorrem ali geralmente entre a Duque de Caxias né até a Hanufo Marques Leal ou talvez aquele segundo trecho ali próximo ao Mercado Tomé então é a parte que você consegue empregar mais velocidade e ali a gente teve também algumas mortes no ano passado tivemos algumas mortes é em que algumas que a gente conseguiu pegar por imagem estava em alta velocidade é lamentável as pessoas tem que ter mais cautela realmente no trânsito os motociclistas são a maioria ao se envolverem em acidentes de trânsito sim sim considerando os acidentes que são atendidos geralmente é um cruzamento envolvendo uma das partes sendo motociclista né é há uma grande é há um grande número de pessoas que não são habilitadas também que estão se envolvendo nesses acidentes e aquela em vias bem sinalizadas exatamente não dá pra falar que é falta de sinalização né a gente tem visto também muitos motociclistas que trabalham como entregadores os entregadores motoboy a gente até falou de acidentes com mortes envolvendo eles aqui na cidade tem que ter muita cautela porque eles andam em alta velocidade a gente sabe que tem um outro que respeita mas tem muitos principalmente no período noturno que excedem da velocidade vocês recebem muitas reclamações em relação a isso ou tem presenciado isso também sim isso acaba como você disse esse fluxo maior é por conta das entregas que ocorrem geralmente à noite então à noite a gente tem isso tem um fluxo menor de veículos acaba talvez deixando um cenário mais confortável para essas pessoas conseguirem andar e correr um pouco mais o problema é que vai desrespeitando as normas de trânsito vai avançando sinal vermelho vai avançando pare e aí acaba tendo algumas colisões como tivemos no ano passado começo do ano tivemos também infelizmente uma morte também relacionada a esse público a polícia militar faz uma fiscalização também nesse período noturno voltada a esse público pois é Edgar muitas pessoas inclusive às vezes criticam os agentes de trânsito que estão trabalhando falam os agentes só multam só multam ficam multando como que vocês avaliam os trabalhos dos agentes diante da quantidade de acidentes e infrações que acontecem na cidade não dá para dizer que é feito muita notificação que alguns canais de comunicação já fizeram inclusive reportagem parar numa via e fica cinco minutos aparecem três infrações de trânsito então se fosse considerar só notifica só multa como dizem você vê que isso na verdade não é uma verdade agora a questão da prevenção nos acidentes a gente tem que alcançar esse público que acaba estar desatento acaba cometendo infração de trânsito e o risco não fica apenas para ele o risco fica também para os demais que a pessoa desatenta ela vai causar um acidente com uma pessoa que talvez está totalmente atenta mas está na tua preferencial não vai imaginar que alguém vai acabar cruzando a tua preferencial então a gente conta bastante com a ação da educação de trânsito também da comunicação como uma palestra como essa uma entrevista como essa ajuda bastante a alcançar o público que talvez a gente não conseguiria alcançar com uma palestra comum e por fim também a fiscalização que aí quando chega na fiscalização a pessoa acaba talvez ficando descontente de que a educação tenha chegado dessa forma que tem também esse caráter pedagógico na notificação a pessoa para reflete sobre aquilo acha que ela nunca vai ser abordada ela é abordada e fala nossa realmente não estou correto nessa ação minha hoje tem quantos agentes de trânsito em Três Lagoas? na fiscalização tem 16 é um número bom? sempre é pouco pelo que tem de ação se você for ver hoje a gente está tendo atendimento lá já foi noticiado da Jair Mercante daqui a pouco já inicia a nossa primeira atividade de educação com certeza deve ter acontecido algum acidente nesse período da manhã tem dias que até as 7 da manhã já tiveram 5 acidentes atendidos então se você for considerar todos esses números o tempo que demora cada tipo de atividade é um número pequeno de servidores é porque são muitas infrações o ideal é que nem precisasse ter fiscalização o ideal é que todo mundo andasse corretamente mas a gente sabe que isso não é possível isso mas até considerando todos esses trabalhos que eu citei nenhum deles ainda é de fiscalização todos eles são ou de prevenção ou de educação então veja só atividades que não são próprias de fiscalização eles estão atendendo agora cedo exatamente Digaia quero agradecer a sua presença obrigado que vocês tenham sucesso nessa semana municipal de trânsito que o trabalho de vocês possam contribuir para a redução dos acidentes de trânsito viu muito obrigado agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar com vocês falando um pouco sobre trânsito vamos falar bastante ainda nessa semana tá bom obrigada Edgar que é diretor do departamento de trânsito são 7h42 vamos ao vivo agora então com ele o Alfredo Neto porque nós falamos dessa chuvarada gente nesse final de semana nessa madrugada a Avenida Jari Mercante enfrentando problemas tem trecho interditado o Alfredo Neto está por lá e traz as informações para a gente ao vivo agora o Alfredo bom dia novamente para você olá bom dia novamente Ana bom dia a todos estamos na Jari Mercante cruzamento com a Bernardino Rodrigues Montalvão que está interditada desde esse trecho até o cruzamento com a doutor Amilcar Congrubaços eu vou só pedir licença aqui para poder virar a câmera Ana para quem está nos assistindo nesse momento poder ver a situação a situação que ficou por conta da chuva pessoal já está aqui para poder fazer aí o trabalho de levantamento alguns buracos que foram abertos por aqui na Jari Mercante até aquele trecho aonde a gente pode acompanhar a máquina lá a frente está com problema lá na frente aonde está a máquina tem um trecho também aonde cedeu e mais a frente aqui aonde vai passar aquela caminhonete tem uma galhada de árvore para poder orientar os condutores de outro local que cedeu a galeria de águas pluviais muita água caiu entre as lagoas durante a tarde de ontem também a manhã e a noite foi pior ainda com o volume de chuva que acabou caindo e a gente vê que essa chuva acabou trazendo alguns transtornos aqui Ana para quem está no Jardim JK Tacá no Alvorada temos o Piscinão o Piscinão que está na sua cota máxima cota máxima aonde a água que está descendo da rua Dr. José Amilcar Congro Bastos está vindo aqui para o Piscinão Piscinão que está extremamente completamente lotado está aqui na sua cota máxima e a gente vê que é um local profundo tem 6,7 metros de profundidade e a gente vê que ele está a moção de água que sinaliza a quantidade de água que está de água que está a quantidade de água que está com o Alfredo agora está ok já voltou nós estamos restabelecendo contato com o Alfredo Neto que está mostrando para a gente agora ao vivo a 7 horas e 45 minutos a situação da Avenida Jari Mercante gente complicada a situação da Avenida Cratera foi aberta por conta dessa chuva arada é uma avenida que está recebendo recebeu obras de macro drenagem e também pavimentação asfáltica agora sim os maquinários já estão aí no local para poder fazer o reparo agora a gente vai entrar em contato inclusive com a Secretaria de Infraestrutura para verificar o porquê desses problemas aí na Avenida Jari Mercante o que aconteceu que o asfalto afundou é um asfalto recém-inaugurado né parte dele aí dessa obra a Prefeitura disse inclusive na semana passada que essa obra não está totalmente pronta mas o asfalto já foi feito a macro drenagem ele também eles estão concluindo o trabalho mas houve aí problemas na pavimentação asfáltica a Prefeitura precisa esclarecer né enfim uma empreiteira foi contratada para fazer essas obras investir aí na Avenida Jari Mercante para resolver esses problemas a gente tem imagens aí tem fotos também para a gente mostrar para quem está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais daqui a pouquinho a gente vai ver se restabelece o contato com o Alfredo Neto que está mostrando para a gente aí a situação da Jari Mercante com essa chuvarada a gente precisa de uma resposta para saber o que de fato aconteceu aí nessa obra o porquê que o pavimento cedeu ali foram colocadas tubulações a gente mostrou inclusive o início desta obra quando foi iniciada é uma obra importante para resolver o problema dos grandes alagamentos nesta região da cidade inclusive na região do Jardim Alvorada que mais uma vez foi castigado por essa chuvarada alagou várias ruas ali na baixada do Jardim Alvorada olha aí o asfalto gente cedeu precisa verificar o que que aconteceu o que que afundou esse asfalto novo né enfim vamos entrar em contato com a prefeitura olha aí a situação ali da Jari Mercante o piscinão também está é cheio né precisa ser esvaziado para evitar que ele transborde que a água transborde ali para a rua para evitar transtornos aí para os moradores dessa região da cidade 7h47 vamos ao intervalinho a gente já volta com mais informações inclusive gente peixes foram vistos nas ruas da cidade daqui a pouquinho eu vou mostrar os vídeos apoio estoque materiais de construção capitão orinto mansini 3565 sicobi metalcred faça mais que uma escolha financeira simcard tudo por você hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que três lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas velotex apresentam casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobi metal crede leituga saúde loteamento casa dos sonhos grupo venha conhecer o cicobi metal crede a cooperativa que apoia seu negócio fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema cicobi o cicobi metal crede fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades chegamos em três lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados venha nos conhecer na rua doutor munir tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira rcn notícias 7 horas e 50 minutos agora 7 e 50 gente na manhã da última sexta-feira empresários de três lagoas e região se reuniram em mais uma edição do café com negócios o evento é focado no empreendedorismo e traz histórias aí de sucessos de empresários da nossa cidade confira na reportagem do emerson ilha que fez a cobertura do evento a terceira edição do café com negócios foi realizada nesta sexta-feira 12 de abril no papilão buffet em três lagoas este foi mais um encontro com foco no empreendedorismo que tem o apoio do grupo rcn de comunicação e a realização do empresário marcio viegas o empresário e representante da vega brasil nivaldo silveira foi um dos palestrantes do evento ele destaca a atuação do grupo em três lagoas e mato grosso do sul é uma empresa de quase 40 mil funcionários fundada há 62 anos em jaraguá do sul e santa catarina e fornece todos os equipamentos elétricos industriais, comerciais e residenciais como motores elétricos, transformadores, usinas solares seja para as residências, seja para as fazendas, automação residencial então assim, é um leque muito grande da quinta maior empresa do Brasil que eu vou trazer um pouco aqui para discussão no vale da celulose nós estamos na maior região produtora de celulose daqui uns anos do mundo e a gente tem muito o que apresentar para o mato grosso do sul aqui em três lagoas, por exemplo, nós temos os integradores de solar nós temos as oficinas de motores elétricos e a gente atende quase todas as cidades a gente está dividindo porque geograficamente é um estado muito grande então a seminária é responsável aqui por praticamente 60, 70% do estado o empresário também pontuou sobre a oportunidade de investimentos que Três Lagoas proporciona como polo industrial do estado eu sou suspeito, eu sou de São Paulo eu estou no ramo elétrico há quase 30 anos e mudei para Três Lagoas para minha família exatamente por isso aqui vale a pena investir, a gente tem muito potencial e principalmente a gente tem uma falta de mão de obra gigantesca e a gente tem uma demanda crescente tem mais projetos chegando ao redor de Três Lagoas que demandam alguns serviços que são contratados de fora do estado então a minha proposta, a minha intenção é mostrar para os empresários locais que se eles tiverem uma estrutura tiverem a parte técnica e os profissionais eles podem atender parte dessa demanda que hoje vai embora do estado e esse dinheiro não fica aqui em Três Lagoas então é potencializar e capacitar os empresários locais para a gente crescer Três Lagoas juntos O empresário e pecuarista Ângelo Tibere que vem de uma tradicional família do município destaca a trajetória de renome na região Sou Três Lagoense, nascido aqui e tudo que a gente construiu dentro de um trabalho de família e de negócios foi aqui em Três Lagoas então é uma satisfação muito grande e aqui a gente vai apresentar uma vida simples, humilde mas bem sucedida então o trabalho da gente é com a pecuária nasci dentro disso meu pai veio para cá de colo desde 1938 ele nasceu, meu vô médico recém formado aqui em Três Lagoas e viemos aqui para engrandecer essa cidade que criou aí um tamanho enorme hoje é uma grande potência você vê grandes indústrias aqui e a pecuária nossa persiste aqui e a gente como mexe com genética por exemplo, ano passado nós fizemos uma grande campeã nacional que para um criador é uma satisfação muito grande então é um trabalho humilde mas com família, com empreendimento e com dedicação apesar de Três Lagoas ser referência na produção de celulose o empresário ressalta que a pecuária também tem espaço na economia local quando a gente faz tudo bem feito a gente tem competitividade hoje a gente é referência na criação do Nelore Pintado do Cint são duas raças ebuínas o intermédio do meu pai que chegou aqui há muito tempo então a gente persistiu com esse segmento o segmento pecuária apesar de aqui hoje ser celulose todo mundo sabe que cresceu com essas grandes indústrias que também é muito saudável mas dentro do nosso trabalho aqui na Fazenda São João na beira do Rio Paraná onde a gente nasceu a gente permanece até hoje sendo referência dentro da pecuária o Café com Negócios é um evento que só tem crescido aqui no município de Três Lagoas e o sucesso é tanto que ele vai ser expandido pela costa leste o próximo destino é a cidade de Paranaíba o diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação Fernando Moraes destaca a importância de apoiar um evento empresarial como o Café com Negócios em Três Lagoas o Grupo RCN genuinamente Três Lagoense fomenta os negócios aqui na nossa cidade aliás, todas as promoções do Grupo RCN são focadas nisso para que a nossa cadeia da economia possa continuar girando as pessoas que aqui trabalham possam, do seu suado dinheirinho continuar investindo na nossa cidade comprando aqui na nossa cidade e o Café com Negócios é uma chance disso acontecer na prática de empresários conhecerem empresários negociarem com empresários e vou ser repetido mas aí a roda da nossa economia continua girando isso faz bem para todos nós Márcio Viegas é o empresário idealizador do encontro ele pontua que o evento tem sido motivador aos objetivos de quem busca empreender na região Sim, essas oportunidades quanto mais o empresário se conectar os gestores, os líderes está se conectando e aprender esses sites empresários de sucesso cada pessoa que participa aqui no Café com Negócios os entrevistados eles têm o primeiro critério de avaliação é resultado prático pessoas que estão avançando que são exemplos na sociedade que geram emprego que contribuem com a própria sociedade em uma direção de mais valor então a gente espera que cada vez mais o Café com Negócios cresça e possa contribuir para toda 3 Agôs e região A empresária Verusca Sardinha proprietária do Trilhas da Amazônia tem participado de todas as edições do Café com Negócios e enfatiza que cada encontro é uma oportunidade de aprendizado para a vida pessoal e profissional O Café com Negócios é maravilhoso além de nos proporcionar um network fantástico o case dos convidados enriquece a gente enriquece no quesito particular no quesito empresarial é um evento que realmente nos surpreende a cada edição porque você tem ali histórias verdadeiras que te faz acreditar cada dia mais que tudo é possível independente da sua posição profissional da sua posição de escolaridade basta você querer fazer e acreditar A quarta edição do Café com Negócios será realizada no dia 15 de maio em Três Lagoas 7h57 agora gente, o Enem é um dos exames de conhecimento mais aguardado e respeitado do país a prova que é realizada anualmente já iniciou o período de inscrições a reportagem é do Emerson William Eloá está no último ano do ensino médio e vai se inscrever para o Enem mais uma vez ela tem se planejado para um futuro ingresso ao ensino superior ano passado eu fiz como treineiro então foi bem um teste porque eu não tinha noção nenhuma eu não tinha nenhum tipo de experiência e esse ano eu tenho estudado e eu acho que eu vou um pouco melhor assim, ano passado me surpreendeu muito porque eu não tinha tanta noção em redação ou em matemática e eu tive uma boa nota eu fiquei com mais de 700 na redação e esse ano eu pretendo conseguir mais acho que ultimamente tenho estudado mais para exatas eu tenho duas opções a primeira é economia eu vou tentar ingressar na Unicamp ou na USP e se eu não conseguir eu vou fazer medicina aqui na UFMS a Maria Clara também já está ansiosa para os dias de prova ela conta que tem se preparado melhor para conseguir ingressar no curso dos sonhos esse ano tem me preparado bastante como no ano passado eu já realizei o exame eu já tenho uma noção mais ou menos de como vai funcionar então esse ano com essa noção eu estou me preparando melhor do que da última vez para conseguir o resultado que eu espero pretendo fazer biomedicina é um curso que eu tenho bastante interesse por conta da área ampla e por conta das várias áreas de atuação que eu consigo exercer com essa faculdade você vai fazer aonde? aqui? tem algum já lugar em mente? eu pretendo ir para Santa Catarina tentar a Federal de lá para conseguir porque eu acho que é uma universidade muito boa as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio o Enem começam nesta segunda-feira 15 de abril a prova é a principal porta de entrada para o ensino superior no país as inscrições podem ser feitas através da página do participante no site enem.inep.gov.br o estudante precisa ter a conta gov.br ativa para este ano o valor da inscrição é de R$ 85 o período para a solicitação de isenção da taxa de pagamento vai até o dia 26 de abril estudantes de escola pública ou que foram bolsistas na rede privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cade Único podem fazer o pedido a data de solicitação da prova e o edital ainda não foram divulgados para o professor de língua portuguesa Rafael Furlan o momento já é propício para se aprofundar nos estudos antes da prova o aluno desde o primeiro ano do ensino médio ele já pode estar fazendo justamente para trabalhar as habilidades e competências dele por ser uma prova extensa por ser uma prova de resistência o terceiro ano é aquele ano assim crucial é aquele ano que vale mesmo mas desde o aluno fazendo desde o primeiro ano essa prova tenho certeza que ele vai conhecendo o estilo de texto conhecendo aquilo que se pede nessa prova para poder no dia são dois finais de semana ele ir muito bem está se aproximando é hora agora de fazer as revisões ainda buscar muito conhecimento querendo ou não nós temos aí cinco, seis meses dá tempo ainda então é aquele momento assimilar conteúdo para colocar em prática já já quando começam as inscrições e no dia da prova o Enem é dividido em cinco eixos do conhecimento linguagens ciências humanas ciências naturais ciências da matemática e redação para o professor este último é o que merece uma maior atenção e ele explica o porquê nós sabemos que um texto é dissertativo argumentativo e vale mil muitos pontos o que esse aluno precisa começar a partir de agora já produzir textos nesse formato buscar repertório entrar ler jornal assinar revista fontes de dados pesquisa IBGE data SUS buscar conteúdo isso é importante porque quando ele vai fazer essa prova ele vai ter dados ele vai ter uma citação filosófica em mente que é importante alguma questão fílmica que também vai agregar muito para ele no dia dessa prova e conhecer o que cobra o ENEM é importante o aluno buscar as outras provas dos ENEMs passados e olhar o que caiu em língua portuguesa o que caiu em matemática o que vem caindo em história durante os três últimos anos no ano passado o ENEM teve 2.405 candidatos em Três Lagoas o número de inscritos vem crescendo ao longo dos três últimos anos no município 8 horas e 2 minutos gente para finalizar agora eu falei dessa chuvarada nesse final de semana a gente recebeu imagens aqui inclusive outro vídeo primeiro e peixes soltos aí nas ruas por conta dessa chuvarada tem um piscinão ali na rua Wilson Carvalho Viana e ele inundou e lá estava cheio de peixinho olha aí a quantidade de peixes nas ruas da cidade o pessoal pegando os peixinhos ali e o que o morador fez? foi lá e soltou esses peixes na Lagoa Maior ele pegou junto com a família ali olha só encheu uma bacia com os peixes que foram pegos ali na rua por conta do alagamento o piscinão que inundou ele foi e jogou na Lagoa aqui em Três Lagoas a gente inclusive vai fazer uma reportagem aí com esse senhor para ele contar essa situação aí ele mostrando esses peixes que foram soltos ali na Lagoa os peixinhos estavam ali no chão aí ele foi lá com a família o filho a esposa encheu a bacia e jogou os peixinhos lá na Lagoa é cheio de peixe lá naquele piscinão da Wilson Carvalho Viana gente já estouramos nosso tempo não dá tempo de mais nada amanhã a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias 8 horas e 3 minutos muito obrigada pela tua companhia um ótimo dia pra você uma excelente semana e até amanhã Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3